Música Tenente-General Reformado Lerian Antimor concorda o governo da CIA, nebe a tu reforma PSIG. Tenente-General Reformado Lerian Antimor concorda o política governo da CIA, nebe a tu reforma PSIG, tam batuír Constituição RDTELI, PENITELI, ou FFDTELI, mag belakar kilat. Tenente-General Reformado Lerian Antimor concorda o problema da CIA, PENITELI, ou FFDTELI. Agora PSIG táo vale kétak, avambairu idem, mas táo kétak alai. Nem a honnen kata, a forrazam bapre, munguistu, fiim, belin in dera, hanesan de, cirguiço, kestau é mudança de, manzandenga bitanenga, naranabele impede ga, impata misi, nah wapu e pene ministro agoran e wapuio, ulu kao mozano indanene, porke se nebane, se insinção PSIG, la integra pa polícia ne, ni civil, dien civil a vel kakila, civil a vel kakila, anta de ten inderimau, negatak problema lai. Além de ne, ministro de justiça, a manu de sa benevide seteten, governo tem que assegurar PSIG, liliu e autónomo serviço de investigação, nunê, bela ajuda juicira e a processo de justiça. PSIG harihou decreto lei número 14 de 2015, iha ambito de ne, niha, submeta barri a orientação administrativa ministro niha. Terim kata, tem se reivisão kona balene, in tabuacila harih kata, fie iha revisão karik, e mai, o tempo tirou em mai, ato nonê, se reivisão kona balene, ba, o ministro de justiça vai nevede, persigui ele vai nevede, importante, maquita guverno bele for garantia kata xilas funciona autonomemente, o científica, a integridade, o cernématé necoto, o equipamento, se reivisão kona balene, ato nono bebele funciona, dia kata ajude a justiça. Antes de primeiro-ministro, Kairala Sanangusman promete, restruturação, polícia científico, investigação criminalne, se ralo, e a tempo barra que nelaran, tambo serviço, la profissional. Equipa cobertura, Jemen.